Olá, é um grande prazer mais uma vez me encontrar com você aqui neste programa. Tendo a certeza que nosso querido Pai nos abriu essa porta de comunhão para que a Sua Palavra pudesse ser o instrumento da nossa edificação. O meu desejo, mais uma vez, é que esta palavra penetre no teu coração. Nós estamos estudando algumas ponderações, alguns pontos distintos do livro de Apocalipse, vendo de forma panorâmica, mas no sentido de te encorajar a ver este livro de uma outra maneira, a encontrar neste livro um caminho devocional. E hoje, mais uma vez, este é o meu desejo, aqui neste programa poder te encorajar a olhar para este livro e poder contemplar um caminho de adoração, um caminho de gratidão. Que Deus venha falar mais uma vez a todos nós. Vamos prosseguir estudando sobre este livro de Apocalipse. Já compartilhei três palavras e hoje na quarta, eu quero continuar te fortalecendo, te animando, te encorajando neste livro a ver as revelações de Cristo. Porque esta é a frase que abre este livro, Revelações de Jesus Cristo. No último programa, eu falei sobre a revelação de Cristo no capítulo 1, que é uma revelação tão grandiosa. João viu Cristo como sumo sacerdote. Todos os detalhes daquela visão vai nos levar para o livro de Hebreus, onde vemos ele como o grande sumo sacerdote, aquele que entrou por nós, aquele que está lá por nós, aquele que vive para interceder por nós. Que visão linda! É uma visão que revela cuidado, que revela muito amor. À medida que você procura ver Cristo neste livro, você vai se deparar com algo. No capítulo 7, você vai ter uma visão de uma adoração tão grandiosa, de uma grande multidão diante do trono. Adorando a quem? Ao Cordeiro, a Deus e ao Cordeiro. Se você estudar, se você estudar a palavra Cordeiro, Jesus e Senhor no livro de Apocalipse, você será surpreendido. Porque 30 vezes Cristo é chamado de Cordeiro neste livro. 30 vezes, Jesus 12 vezes, e Senhor 23 vezes. Você pode perceber isso? Este livro, ele nos mostra Cristo como Cordeiro 30 vezes. Este é o seu nome particular neste livro. O Cordeiro. Esta é a sua revelação distinta aqui neste livro. Por quê? Porque neste livro, Satanás é chamado de dragão, a antiga serpente, no capítulo 12. Dragão, a antiga serpente. Porque neste livro, Deus vai mostrar que o amor vence o pecado, vence o ódio, vence a maldade, vence a iniquidade. O Cordeiro, que é digno, vence o dragão. Com toda a sua impiedade, com a sua trindade, que é formada pelo anticristo e o falso profeta. Essa trindade do mal das trevas é vencida pelo Cordeiro. Que visão maravilhosa. Essa visão do Cordeiro, ela é profunda, significativa e distinta neste livro. Porque se você ler toda a Bíblia, você vai ver que a visão do Cordeiro começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Em Gênesis 3, ele é o Cordeiro que foi prometido. Porque ali você vai ver que Deus, ele sacrifica um Cordeiro para poder preparar roupas, vestes, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Porque ele é o Cordeiro prometido em Gênesis. Em Êxodo capítulo 12, ele é o Cordeiro tipificado. Ali nós vemos a tipologia do Cordeiro. Em Isaías 53, ele é o Cordeiro revelado. Em João capítulo 1, ele é o Cordeiro manifestado. Quando João disse, eis o Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 5, ele é o Cordeiro exaltado. Então, se você observar, de Gênesis, Apocalipse, nós temos a visão do Cordeiro. Que coisa gloriosa! Que verdade suprema é esta! Porque sempre no livro de Apocalipse, Cristo tem toda a preeminência e centralidade. Centralidade quanto a sua pessoa, preeminência quanto a sua obra. Se nós perdermos isso de vista, nós não entenderemos nada em Apocalipse. Vamos ficar procurando quem é o anticristo. Vamos ficar conjecturando se o milênio é mil anos ou se é apenas uma metáfora. Vamos nos perder em detalhes que, diante da profundidade da revelação de Cristo, são até triviais. Mas, não estou dizendo que devemos desprezar isso, não. Eu estou dizendo que o ponto essencial da revelação de Apocalipse é mostrar a centralidade e a preeminência da pessoa e obra de Cristo. Porque Cristo é a chave hermenêutica deste livro. E muitas vezes nos perdemos diante daquilo que será o juízo de Deus sobre este mundo, e não vemos a grandeza da pessoa e da obra de Cristo revelada neste livro como desfrute para nós. E aí, caímos na cilada das especulações, das imaginações, das muitas revelações, e que são revelações humanas, antropocêntricas. Não nos mostram Cristo. Nos perdemos diante da beleza deste livro, da sua profundidade. Cristo, o Cordeiro. Essa é a grande mensagem. Essa é a mensagem transformadora. Essa é a mensagem que Deus quer que você saiba. Essa é a mensagem que você precisa agarrar. E permitir que Deus, Ele te conforte, te console. Apesar de tudo que está por vir, de tudo que sabemos que virá. Em termos de guerra, fome, peste. Tantas coisas horríveis que assolarão essa terra. Aquilo que está descrito nas trombetas e nas taças. Mas sabemos, neste livro, que Deus guardará todos aqueles que Ele selar. Porque Deus conhece os que são seus. E os que são seus, eles são selados. Selados por segurança, selados por proteção, selados por propriedade. Que Deus te abençoe. Amor é um sentimento sublime Que tudo edifica Acolhe Doa Supera Constrói Une Transforma Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Há tempo de plantar E tempo de colher Paz universal Amor incondicional Amor incondicional Amor brudar Amor incondicional Amor shrug Amor і